Olá pessoal, top 2 melhores aplicativos pagando via Pix. Bora lá que eu vou trazer para vocês hoje. Então pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Me chamo Debra, sou empreendedora digital. Eu trabalho com home office, com marketing digital e nesse canal aqui eu sempre trago dicas de renda extra para vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades. Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui top 2 melhores aplicativos pagando via Pix, tá? Um dos melhores que eu já trouxe aqui para vocês, tá bom? Então pessoal, o primeiro aplicativo no top 2 melhores aplicativos pagando via Pix é o MMTrick, tá? Vamos abrir aqui para eu mostrar o aplicativo para vocês. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar para vocês o vídeo onde eu falo mais detalhadamente como que funciona o MMTrick. São várias formas de você ganhar com esse aplicativo. Você pode ganhar fazendo pesquisa, indicando, assistindo vídeos, tá? Rolando roleta, clicando em site. São várias formas de você ganhar nesse aplicativo, tá? Mas eu não vou estar entrando em detalhe aqui porque eu já tenho um vídeo completo que eu vou deixar aqui na descrição onde eu explico melhor como que funciona esse aplicativo, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já fiz vários saques nesse aplicativo, tá? Hoje eu estou aqui na minha carteira com R$4,18. Ele é assim, você faz o saque e ele demora alguns dias para cair, tá? Mesmo ele sendo via Pix, ele não cai o pagamento na hora. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer um saque aqui junto com vocês só para mostrar para vocês como que funciona, tá? Resgatar. Você pode sacar ele via Pix ou pelo Mercado Pago, mas como a gente está falando aqui do top 2 melhores aplicativos pagando via Pix, a gente vai sacar via Pix, tá? Aqui a gente tem que colocar a chave que a gente quer que caia esse valor. Vou colocar aqui. Coloquei aqui os meus dados, tá? Para poder fazer o saque junto com vocês. E a gente vai clicar aqui, ó, solicitar saque. Quando a gente clica em solicitar saque, vai clicar em assistir para estar assistindo o anúncio para depois fazer o saque, tá? Eu vou clicar aqui em assistir. Vou pular um pouquinho para ir direto para não aparecer o anúncio aqui para vocês. A gente já assistiu o anúncio e aparece aqui a seguinte mensagem. R$2,00, resgate concluído. O crédito será enviado em 6 de novembro, tá? Dizendo aqui que ocorrendo algum problema, será voltado o valor para a sua conta, tá bom? Como que funciona? Está dizendo aqui que vai cair 6 de novembro, mas não cai 6 de novembro. Ele demora um pouquinho para pagar, tá? Mas ele paga certinho. Quase todo dia está caindo aí para mim R$2,00, R$2,00, R$2,00 de vários saques que eu já fiz. Tá bom, pessoal? Então, só você juntar o valor e quando fizer R$2,00, você vai solicitando saque, anota aí no seu caderninho e quando for caindo esse valor, você vai dando baixo. Tá bom, pessoal? Então, é assim que funciona o site M.M.Trick. Eu super indico para vocês, tá? Ele está um pouquinho atrasado na questão de pagamento, mas ele paga direitinho, tá bom? E aqui o meu saldo já diminuiu, tá vendo? Já foi para R$2,18, tá? Você pode olhar aqui no histórico que ele aparece, ó, negativo R$2,00 e aqui aparecem alguns trabalhos que eu já fiz. Olha só aqui, ó. Assisti vídeo, eu ganhei R$1,00. Se inscrevi no canal, eu ganhei mais R$1,00. Participei de um sorteio, eu ganhei R$0,00. Anúncio premiado, eu ganhei R$1,00. Indiquei, né? Duas pessoas, se não me engano, eu ganhei R$0,60. E com isso vai só aumentando o saldo. Quanto mais tarefa eu fizer, mais vai aumentando esse saldo e batendo R$2,00 você já pode fazer o saque, tá bom, pessoal? Então esse é o primeiro aplicativo, né, que está pagando via Pix e que eu indico aqui para vocês, tá bom? E o segundo top melhor aplicativo pagando via Pix é o Cash, pessoal. Esse aplicativo já está bastante tempo aí no mercado, tá? Eu gosto muito desse aplicativo, tem várias formas também de você ganhar com ele. Você pode ganhar dinheiro respondendo pesquisa, fazendo tarefa, jogando, assistindo vídeo e também convidando pessoas. E tem também resgate diário. Todo dia você resgata aqui, ó, um presentinho, ó. 75 moedinhas, 100 moedinhas, 100 moedinhas, 150, 200, ó. Eu já resgatei 25, já resgatei 50. Esse aplicativo aqui eu já fiz vários saques, super indico ele também. Paga direitinho, paga na hora, tá? Então super indico para vocês esse aplicativo para vocês terem no telefone de vocês, tá? Eu vou fazer também um saque aqui ao vivo junto com vocês, tá? Eu já estou com o valor aqui para saque. Vou deixar aqui na descrição também o link para você baixar, tanto desse quanto do primeiro. E o vídeo também onde eu explico mais detalhadamente sobre esse aplicativo, tá bom? E aqui, pessoal, ó, eu tenho 10.341 moedas, certo? E aqui, ó, para eu fazer um saque eu preciso de 9.000 moedas. Então eu já posso fazer um saque de 5 reais. Aqui do lado eu tenho 16... Aqui do lado é 16.000 para eu fazer um saque de 10 reais. Eu poderia deixar acumular para poder sacar 10 reais, mas como eu quero fazer um saque aqui junto com vocês, eu vou estar sacando esse valor, tá bom? Então você pode ganhar aqui, ó, 30.000, 20 reais. Então é tranquilo para você juntar essa quantidade para estar fazendo o saque, tá? Eu já trouxe outros vídeos aqui também, onde eu já fiz outros saques também desse aplicativo. Então super indico para vocês. Esse é o segundo top melhor aplicativo pagando via Pix. E que está pagando, tá, pessoal? É o mais importante, aplicativos que estejam pagando, tá? Então eu vou sacar aqui junto com vocês. Vamos clicar aqui em sacar. Está na opção aqui, ó, 9.000 moedas, 5 reais. A gente vai fazer o mesmo processo aqui, colocar a chave Pix, tá? Vamos marcar aqui CPF. Agora a gente coloca a chave Pix. Beleza, o CPF está certinho. Confirmar. E já aparece aqui, ó. Confirma as informações do Pix. 5 reais. Aparece meu nome, meus dados certinho. Confirmar. Saque confirmado. Seu saque será pago em até 3 dias úteis, tá vendo? Ele também não cai na hora, instantâneo. Tem até 3 dias úteis para cair, tá? Mas pode ficar tranquilo que ele paga. Se na hora que eu estiver editando esse vídeo, ele já tiver caído o pagamento da minha conta, Eu vou estar deixando aqui do lado a fotinho, tá? Do recebimento desse pagamento, tá bom, pessoal? Então, esses foram os dois tops melhores aplicativos pagando via Pix, que é o MMTrick, tá? E o Cash, tá bom, pessoal? Se você quer ganhar dinheiro pela internet, não quer ficar, né, em aplicativos, em joguinhos, Porque eu já falei aqui para vocês várias vezes, tá? Aplicativos, jogos, são formas para você ganhar uma renda extra. Ganhar aí 50 reais, 100 reais a mais, né, do seu dinheiro que você já tem. Um dinheiro extra, uma renda extra. 100, 50 reais a mais com esses jogos e aplicativos. Agora, se você quiser viver 100% da internet, você precisa investir em conhecimento, tá bom? Você precisa investir em algum treinamento que possa te ensinar verdadeiramente a trabalhar pela internet, tá? Se você quiser aprender a trabalhar pela internet, quiser aprender a trabalhar com empresas multinacionais Para estar recebendo em dólar, tá? Se você quiser, você pode me chamar no WhatsApp, que eu vou estar te explicando como que funciona, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link do treinamento onde ensina você a trabalhar com empresas multinacionais Que você vai estar ganhando aí entre 1.500 até 3.500 por mês Trabalhando com essas empresas, eu vou deixar o link aqui embaixo Mas se você, aqui embaixo na descrição Mas se você tiver alguma dúvida e quiser tirar alguma dúvida Eu vou deixar o link do meu WhatsApp, você pode me chamar também Que eu vou estar tirando todas as suas dúvidas, tá bom, pessoal? Então é isso, quem ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações Para estar sempre recebendo as novidades Abraço a todos, até o próximo vídeo